A nossa equipe de reportagem mais uma vez aqui no Hospital Regional, você já sabe, infelizmente os acidentes continuam acontecendo com intensidade maior do que alguns meses atrás aí. E esse fim de semana foi bastante violento no que se fala em acidentes graves e a nossa equipe de reportagem pôde flagrar alguns desses acidentes aí. Nós vamos falar de um que aconteceu dessa vez ali na altura do Setor 6, entre a Sétima e a Oitava Rua, envolvendo ali o condutor de um veículo versus a condutora de uma moto, uma colisão bem violenta. E claro, infelizmente, 99% dos casos, quem está de moto acaba levando aí a pior. Nossa equipe de reportagem acompanha o momento da chegada da equipe do pessoal dos bombeiros conduzindo a vítima até o Hospital Regional, como também podemos colher imagens lá do local do acidente. Confira. Olha, realmente as imagens são de assustar. Podemos observar aí as imagens e a situação em que ficou o carro e a moto em que a vítima estava, né? A danificou bastante o para-brisa, onde a vítima bateu aí com a cabeça, né? No para-brisa. Provavelmente o capacete aí acabou soltando um pouco aí da cabeça da vítima. A vítima que usava uma prótese na boca e acabou arrancando após esse impacto. Você está aí a gente mostrando aí o capacete e o que seria aí, o que é, né? A frente da moto, você ter uma noção do impacto dessa violência aí, a batida, né? A violência dessa batida aí, né? Estamos aqui no setor 6, né? Entre a sétima e oitava rua do setor 6, onde aconteceu essa colisão nesse cruzamento, né? Lamentavelmente aí, acidente grave aí envolvendo aí a condutora de uma moto versus o condutor desse veículo. Vamos aí então acompanhar a chegada lá no Regional. Ok, agora a gente está acompanhando a chegada aqui no Hospital Regional. Equipe do pessoal dos bombeiros conduzindo aí essa vítima, né? A vítima reclamando de muitas dores em todo o corpo, obviamente, né? Sangrando bastante na região da boca após o impacto aí, como a gente falou anteriormente, acabou perdendo aí a prótese, né? E que usava na boca, né? Realmente lamentável aí mais esse acidente gravíssimo que aconteceu ali no setor 6. Vamos aí acompanhando a vítima sendo levada até o interior do Hospital Regional, onde passará por uma melhor avaliação médica. Vamos daqui a pouco tentar colher mais informações com a equipe do pessoal dos bombeiros para entender as primeiras informações sobre o estado de saúde dessa vítima após mais este gravíssimo acidente de trânsito. Chegamos no local, a vítima estava desorientada, tinha consciência, porém, em algumas situações, estava desorientada. Ela não sabia o que aconteceu e apresentava lesão na região da face. Ela usava prótese, essa prótese um pedaço quebrou, foi arremessada e teve lesão forte no queixo. Tem que passar agora por exames de imagens para ver se houve ou não fratura nessa região, se teve uma quebra, algum osso ou algo desse tipo. Houve escoriações como estava visível e corte, um corte na região do membro inferior, no pé direito, e um corte no braço direito. Também a vítima queixava de muita dor nessa região do tórax, né? Deve ser arremessada ao solo. E foram realizados os procedimentos de contenção da hemorragia no local, mobilização encaminhada aqui para o hospital regional, onde a gente está passando por avaliação médica mais criteriosa e vai passar por exames de imagem. Só fica aqui uma observação quanto a esses cruzamentos. Mais um acidente aí que nós tivemos aí por imperícia, imprudência, falta de direção defensiva. Nós temos alguns locais onde há sinalização, a placa e muitos condutores, por ser a preferencial, ele entra de qualquer jeito, entra acelerando e cruza menos, mesmo que você esteja na preferencial. Diminua a velocidade, acalme, passe com cautela, que pode estar passando alguém ali despercebido e causar esse acidente, como essa situação aí. cautela na direção, direção defensiva e prudência. Como é que quem trabalhou com o senhor nessa ocorrência aí, sargento? O sargento Fonseca, que estava de folga lá, de pronto, iniciou o primeiro atendimento no local, aí o soldado Patrese e o soldado Madson. E aí E aí E aí E aí E aí E aí